É isso aí, e o 100% motor voltou, com o gás todo, ok? Hoje nós vamos mostrar um pouquinho sobre o trabalho beneficente que a Associação Chequená fez em Interlagos no evento da Liga Desportiva de Automobilismo. E também nós conhecemos o outro grupo da Casa Assistencial, tá ok? Nos acompanhe! É isso aí, pessoal! E sabe o que nós fizemos? Uma parada no pit stop para abastecer. Assim como os automóveis fazem, nós também precisamos comer um pouquinho. E conhecemos aqui a Mônica, que é uma das proprietárias aqui da lanchonete em Interlagos. Tudo bem, Mônica? Tudo bom! Poxa, olha, nós ficamos primeiramente maravilhados pelo atendimento, pela simpatia de todos aqui, mas também descobrimos que eles fazem trabalhos beneficentes. Então, eu gostaria que você explicasse para nós sobre a Associação Chequená, que fica na cidade de São Bernardo do Campo. Bom, a nossa associação, ela tem 44 anos, existe desde 1974. Atualmente, nós atendemos 200 crianças em creches, uma unidade em São Bernardo, outra unidade em Diadema. E também temos projetos sociais com as famílias, com os idosos e adolescentes. Poxa vida! E vocês têm sede própria em São Bernardo do Campo? Não. Na verdade, estamos quase conseguindo uma sede própria, porque nós conseguimos de doação um terreno da Prefeitura de São Bernardo para a construção. Iniciamos a construção em 2016, com uma parceria com a Fundação Salvador Arena. E estamos já finalizando, acreditamos que até dezembro inauguraremos essa unidade própria, onde vai funcionar a sede da Associação Social e também a creche de São Bernardo do Campo, ampliando o atendimento, que hoje está em 60, vai para 100 crianças. E aqui em Interlagos também tem trabalho beneficente e trabalho benemerente também. Então, eu gostaria de saber de você, Mônica, o dinheiro que é arrecadado aqui, ele é transferido para a creche, ele vai para a beneficência, ele vai para a benemerência? Como é que funciona aqui o trabalho social que está sendo feito? Certo. Todo o valor que está sendo arrecadado está sendo destinado para a finalização da construção da unidade própria. Porque os outros projetos, a gente já tem outros parceiros que nos mantêm. Mas a construção está sendo, agora a finalização é a nossa parte, é a contrapartida nossa. Então, todo o recurso arrecadado aqui é para a construção, a finalização da construção. Poxa, que beleza, viu? Está vendo, pessoal? Que maravilha! E você que vem aqui em Interlagos, vem aqui na lanchonete da Mônica e vai ajudar a associação Sheikná, que está há 40 anos fazendo trabalho social e aguardando você para ajudar. Tá ok? Mônica, foi um prazer. Sucesso a vocês, sucesso a Sheikná. Obrigada. E 100% motor. E agora nós encontramos um grupo aqui maravilhoso que está fazendo um trabalho social. E é um grupo da Casa Assistencial. Vamos falar com a Layla. Tudo bem, Layla? Tudo bem. Você está joia? Tudo bem, você? Tudo bom. Eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso que a equipe toda aqui está fazendo hoje. A nossa Casa Assistencial fica no município de Embu das Artes e a gente atende mais de mil famílias com entrega de peças básicas. Também atendemos pessoas em situação de rua, mais de 14 mil lanchas a gente entrega, todas as noites, todos os dias do ano. E a gente, em parceria com vários amigos, a gente faz esse trabalho de arrecadação de alimentos, doação de alimentos, para a gente conseguir montar as nossas cestas básicas e entregarmos para cada família. Poxa, que trabalho bonito, hein, pessoal? Eu quero dizer aqui que o mundo do automobilismo, em especial do antigo mobilismo também, sempre faz essa arrecadação de alimentos. Aqueles que quiserem destinar a casa assistencial, ajudar, e aqueles que vierem a Interlagos, não pode esquecer de trazer o alimento, ok? Mas aqueles que quiserem os eventos, quiserem destinar a casa, como fazem para entrar em contato com vocês? Então, a gente tem uma página no Facebook, que a gente pode ser localizada lá, temos no Instagram também, e podemos receber essas doações na nossa própria sede, que é o Flamengo das Artes, na Rua dos Trisântenos. É um lugar de fácil acesso, porque tem a Estrada do Capuava, que é muito conhecida na região, então as doações de alimentos podem ser feitas lá, ou podem nos contatar via Facebook, a gente também retira os alimentos. Ok, você tem telefone para contato? Nós podemos também sermos contatados através do telefone 4704-3125, o nosso telefone da instituição. 4704-3125. É isso aí, é o 100% Motor, acompanhando esse belo trabalho social aqui em Interlagos. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. vocês conhecerem um pouco dos bastidores de Interlagos e o belo trabalho assistencial, que também está sendo feito lá, junto com algumas entidades. Tá ok? Um forte abraço e muito sucesso! É isso aí, é isso aí. Obrigado.